Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, sou Cris Siqueira e está entrando no ar mais um Cine Cultura. O programa que te deixa super informado que tem de melhor em shows, teatro, cinema e aquele filminho que você quer curtir em casa, o Cine Cultura também traz a dica pra você. Falando naquele filminho de casa, a nossa dica dessa semana começa com os meninos que enganavam os nazistas e lembrança de uma infância. Eu prometi. Você é juif? Não, não. Eu sei que você é juif! Você é juif? Não! Eu sei que você é juif! Não, eu não é juif! Você não pode ir para o marmão. Muito grande, muito poderosa, com as rocas no fundo. No quadro Sala Vip, temos Paulo Lipe Atibaia. Na Dica de Cinema, a comédia divina, Cinema Nacional, vem com tudo. Eu gostaria de dar uma palavrinha com Deus. Você tem hora marcada? Querida, eu não sou um relis mortal, eu sou o diabo. Bela Vista. Qual o motivo da visita? Os homens. E na Dica de Show, Daniel Boaventura estará em São Paulo, no final do mês de outubro. Estreou na última semana em São Paulo a peça Fulaninha e Dona Coisa no Teatro Renaissance. A direção de Daniel Herz, com produção de Eduardo Barata e texto de Noemi Marinho. Natália Dio e Vilma Mello vivem patroa empregada como Fulaninha e Dona Coisa. Quem divide cena com eles é Rafael Canedo, que faz o papel do cara que paquera a Fulaninha. Então relaxe, fique à vontade que o Cinecultura está no ar com Fulaninha e Dona Coisa. Primeira dica do Cinecultura é o filme Os Meninos Enganavam os Nazistas. Durante o período de ocupação nazista na França, jovens irmãos judeus Maurice e Giuseppe embarcam uma aventura para escapar dos nazistas. Em meio à invasão e perseguição, eles se mostram espertos, corajosos e inteligentes em sua escapada. Tudo com o objetivo de reunir a família mais uma vez. Raul 3 é pra nós. E não vai não plus! Tu ouve, tu? On te guarda, tu vai te aprendo. Tem problema? Tem problema. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Me jurem que nunca você dirá a quem que seja você é juif. Eu prometo. Tô? Tu és juif? Não, não. Eu sei que tu és juif! Tu és juif? Não! Eu sei que tu és juif! Não, eu sei que tu és juif! 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 Eu sei que tu! Eu sei que tu és juif! 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 Eu sei que tu és cura! Eu sei que tu és juif! Eu sei que tu és juif! Cuidado, eu sei que tu é. Eu vou conseguir azoite! Você e mamãe, ainda faz isso? Não, mas nós ainda vamos nos dar um próprio jeito. Não é o que a mamãe diz. Ok, dad. Dad! Não, mas nós ainda vamos nos dar um jeito. Não, mas nós ainda vamos nos dar um jeito. Não, mas nós vamos nos dar um jeito. Não, mas nós vamos nos dar um jeito. Não, mas nós vamos nos dar um jeito. Atibaia. Bela por natureza. Bela por natureza.